Estamos aqui no Rio Araguaia, no Entocantins, do outro lado do rio é Pará, tem uma ponte hiper gigante, esse é o Rio Araguaia, em 2014. Música 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 Oi, estou falando para a Amazônica, toda cheia de obras, cada pedaço é uma parada. Música Segura, vamos pôr o quarto agora. Música 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 Caindo em direção a Altamira, Pará, conhecer esse mundão do meu Deus. Música Acabou o gasolina, não deu nenhum problema, agora vai atravessar a ponta e empurrar no carro. Música 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 Transamazônica Transamazônica, o município de novo repartimento. 5 de agosto, 2014. 14 de agosto, 2014. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Abertura Abertura